E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês o que nós aprontou lá naquela fronteira. Nós comentei uma loucura lá que nós atrapalhou até nosso trajeto. É aquilo, né? A pressa é o inimigo da perfeição. Então assista o vídeo até o final que eu vou contar pra vocês tudo o que a gente fez lá. Vou contar pra vocês dali da parte que nós se entregou pra frente, como é que foi. Beleza? Então vamos lá. Pra você que tá assistindo esse vídeo, seja muito bem-vindo no canal. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever, ativa o sininho de notificação e me segue lá no Instagram, vulgojajá21. Quando nós estávamos lá na fronteira, tinha um grupinho mais ou menos de 200 pessoas. Família, gente solteira, criança, tinha muita gente. E tava eu e um outro rapaz lá que é aquilo, né? Nós estávamos pressados, doidos, querendo saber o que vinha pela frente. Que na hora que a gente se entrega ali, é a parte que nós vamos pra prisão da... Que se chama de cai-cai. Aí beleza, nós fico doidos querendo sair de lá rápido e aquela demora, né? A polícia já tinha passado lá, já tinha dado um biscoito, uma água pra nós, pra todo mundo, né? Aí nós ficou com muita pressa de sair e a polícia não tava dando atenção. Aí lá de cima de uma parte lá, eu gravei, algumas partes eu gravei. Aí eu vou tá deixando aqui pra vocês. Aí o que que acontece? Lá de cima, né, que é um ponto alto, nós vimos dois caras lá embaixo. A polícia chegou e se entregou pra polícia que tinha uma viatura lá embaixo. Aí a polícia pegou esse, colocou esse dentro da... Lá onde é que fica? Uma gaiolinha que tem lá atrás, né? Igual o presidiário mesmo. Levou esse. Aí nós ficou olhando aquilo. Aí eu tive a ideia, né? Eu falei assim, ué, velho, mas se nós descer lá... Não, eu que tive a ideia não, né? Foi o cara que teve a ideia. Era um menino novo também. Aí ele foi e falou assim, ué, velho, vamos descer lá pra baixo que eles vão dar uma atenção pra nós primeiro de que é o povo aqui. E eu fui na dele, fui na loucura dele. Aí nós desceu. Só desceu lá pra baixo porque, tipo assim, era 200 pessoas. E lá tava muito frio, tava muito frio e nós não tava conseguindo ficar naquele frio. E era muita gente e eles iam começar pelas crianças e pelas famílias. E nós, como é solteiro, nós iam ficar por último, entendeu? E a polícia já não tava nem dando atenção ainda. Já era quase 10 horas, 11 horas. Pelo jeito, nós iam ficar o dia todo ali naquela fronteira ali esperando, né? Aí nós resolveu descer lá pra baixo. Tinha um grupinho de brasileiros lá também que tava falando, nós tá demorando demais, eu tô com fome, eu tô com sede, entendeu? Aí nós foi e chamou eles. Vamos com nós, então? Aí eles foram e falaram, ah, não, eu vou esperar aqui mesmo, não sei o quê. Aí beleza, eu e esse cara resolveu descer lá pra baixo. Nós descemos, chegamos lá embaixo, cadê as polícias? Nada. Aí eu fui, liguei pro meu primo, outro menino ligou pro outro familiar desse. Aí era o outro, acho que era o irmão dele. Aí esse irmão dele falou com nós assim, falou com ele. Ô velho, vocês já tá aí, vocês tentaram se entregar. E até agora essa polícia não levou vocês? Então vai andando, hein. Tenta ir andando pra frente aí, tenta achar uma cidade, pega um táxi. Olha as ideias. Pega um táxi e vem pra cá, ué. Sai daí, que vocês conseguirem chegar aqui sem se entregar. É melhor que não vai ter corte, entendeu? Vocês não vão ter registro no sistema. Olha as ideias. E nós foi na pilha desse cara. Aí nós pegou aquela BR lá, 94, né? Acho que é 94. Aqui nos Estados Unidos não fala BR não, fala Raui. Eles chamam BR aqui de Raui. Aí beleza, nós foi. Nós começamos a andar nessa BR. E nós andando, aí tipo assim, na hora ali que nós começamos a andar e o cara colocou aqui na nossa mente, nós já não queríamos se entregar mais, entendeu? Nós já começamos aquelas loucuras. Nós vamos tentar chegar lá sem se entregar. Aí beleza, nós começou a pegar essa 94, nós andou demais, nós andou demais. Aí veio o carro de imigração. Só que esse carro de imigração, o policial tratou nós bem. Ainda falou assim, aí nós foi, falou que nós era brasileiro. Aí eles, Brasil, não sei o quê. E deu mais um biscoitinho, mais uma água pra nós, só escutando. Aí beleza. Aí tinha, nessa viatura, tinha mais imigrantes lá atrás. Tava lotada. Aí não dava pra eles levarem nós. Não dava pra essa viatura ir lá e só anda um policial só na viatura. Aí não dava pra levar nós. Aí ele foi e falou assim, espera aqui, espera aqui, que eu vou voltar pra buscar os seis. Entendeu? Deu pra entender mais ou menos o que ele falou lá, que eles falam espanhol lá também. E o espanhol dá pra entender um pouquinho. Aí tranquilo, nós foi, ficou esperando lá. Olha pra vocês verem a loucura, nós ficou esperando lá. Aí eu tava cansado, né? Pus minha mochila no chão assim, sentei em cima da minha mochila e fiquei lá esperando, né? Aí o outro menino, pé da BR, esse cara, aí eu fui, queria pegar no sono. Quando eu fechei o olho assim, que eu abri o olho assim, esse cara não conseguiu uma carona com um americano, velho. O cara era gringo, o cara parou lá. Aí quando eu vi assim, aí ele, vamos embora, Zé, vamos embora. Só vi jogando a mala lá dentro da negócio do carro do cara. Falei, nossa, o que esse doido tá arrumando? Então vamos embora. Aí tranquilo, nós foi. Eu entrei dentro desse carro, velho. Que problemão. Aí nós foi. O cara de boa, aí o cara não tava entendendo nós. Aí ele já desanimou de nós, entendeu? Porque esse cara era tipo meio loucão da vida, né? Aí quando nós foi, falou que nós veio pela fronteira, que nós é imigrante, o cara já ficou doido. Falou, nossa, vocês não podiam estar aqui não. O que que eu arrumei? E ele falando meio doido lá, mas tava dando pra gente entender um pouquinho. Desesperou. Nós pôs o cara num problemão, menino. O cara ficou doido com nós. Aí de boa. Nós foi. Aí quando ele nós conversando, ele foi e falou assim, ó. Vou ter que deixar vocês aí. Não posso levar vocês mais não. Tem uma cidade aí pra frente e não sei o quê. Aí nós, de boa, né? Pra tirar o cara do problemão. Porque, sei lá, velho. O que que tava na cabeça do cara pra ele fazer isso, não. Aí, tipo assim, vai saber. O cara tem um coração bom. O cara viu na beirada BR lá, quis ajudar, né? Só que quase nós atrapalha ele. Aí de boa. Só que aí nós tava descendo. Nós tava descendo. Pular de quê? Acho que é pro lado do... Nós esqueci o nome da cidade? Eu esqueci. Só que nós tava descendo pra lá. Aí de boa. O cara foi e falou com nós assim, ó. Vou deixar vocês aqui. Aí ele deixou nós. E aí já mudou o semblante todo. Falando assim, vão, vão, vão. Rápido, rápido. Antes que a viatura passa. O cara já acelerando nós. Aí já não tava gostando mais. Tá ligado? Aí de boa. Nós foi tirar as maladas de dentro do carro dele e descendo. Quando nós foi olhar no mapa. Cês não vai acreditar. Nós tava lá na boca de outra fronteira. Tá ligado? Nós tínhamos arrumado um problemão. O cara montou nós lá pra uma área muito doida. Lá não tinha nada a ver onde é que nós ia se entregar. E pra voltar a pé. Aí o menino desembolando com o coiote dele. O coiote dele já pôs na cabeça. Cê tá na área de quartel. Eles vão te sequestrar. E esse menino ficou doido da cabeça. Até perdi o contato desse mano. Ficou doido. Vambora, velho. Nós temos que sair daqui. E aquele desespero todo. Porque é tipo assim. Quando nós tava lá no meio do mato. Que nós desceu, né? Nós desceu. Aí nós entrou no meio do mato. Que aí eu conversei com o meu coiote. Meu coiote ia mandar um carro lá pra pegar nós. Porque nós já tava querendo atravessar por fora. Olha pra você ver o problemão. Só que aí esse cara falou assim. Ó, velho. Só as viagens por fora. Vou cobrar de vocês mais seis mil dólares. Aí eu já falei. Pô, velho. Vamos entrar numa dívida feia à toa. Era melhor se entregar. Nossa senhora. Mas é aí que tá. Deus fez nós pagar nossos pecados. Porque nós não fomos um bom menino. Custava nada nós ter esperado lá. Aí o que acontece? Eu fui e falei com o cara. Não, velho. Pode deixar que nós vamos voltar pra onde nós se entregou. Só que é aquilo. De carro é perto. De a pé. Sofri demais. E nós andou. Nós andou demais subindo aquela 94. Eu com raiva. Com sede. Foi capuloso. Porque nós foi. Porque nós fez loucura, velho. Em vez de nós ficar esperando lá. Entendeu? Nós inventou de ser mais rápido que o povo. E nós acabou que nós tomamos pra dentro. Bonito. Eu andei a pé demais. Meu corpo não tava aguentando. Subiu no ABR assim, velho. E sem água. A água já tinha acabado. E nós imploramos pra Deus pra vir o carro de imigração. E nessas horas aí. Nem carro de imigração aparece mais. Por isso que foi sofrido mesmo. Nem carro não aparece. Nem imigração. Nem nada. Passou um carro do xerife lá. Nós pulamos na frente pedindo ajuda. O cara não quis ajudar também. Eu vou tá deixando tudo aqui. Eu gravei. Tem umas partes lá que eu gravei. E o celular descarregando também. Nossa senhora. O celular descarregando. Eu falei. Nossa, velho. Complicou demais. Complicou demais. E nós tá lascado. E nós pensando, né? Nós pensou. Eu pensei assim. Aqui é policial. Trata nós bem. Ele mandou nós esperar lá. Nós saiu de lá. Que cara voltou. Não achou nós lá. Porque o cara tá brabo demais com nós. Foi dito e feito. Aí beleza. Nós andou demais. Nós andamos umas duas horas a pé. Cansado. Já pedindo adeus. Eu já tava aguentando mais. E eu não podia parar, né? Porque tipo assim. O coiote falou com nós assim. O coiote do menino. Falou com nós assim. Se você tá em área de quartel. E não sei o que que tem. E se... Você tá na boca de outra fronteira aí. Que eu esqueci o nome. Se eles pegarem vocês aí. Se eles pegarem vocês aí. Eles vão te deportar. Não sei o que. Porque não é aí que se entrega. O cara fez a amente do outro menino lá. Não sei se era verdade. Se era mentira. O menino acreditou. E nós chegou até a discutir. Eu falei. O coiote nunca nem passou aqui. Pra saber o que que é área de quartel. Entendeu? Mas talvez o cara tava certo também, né? Aí vai escutando. Esse cara foi. Falou um monte na cabeça desse menino. Esse menino ficou doido. E nós saímos. E nós imploramos pra Deus. Nós já tava só na oração. Na fé ali, meu filho. Nós falando. Ô Deus. Não deixa que o policial vir não. Manda outro. Mas não vê. Manda quem não. Que o cara ficou bravo mesmo. Vai escutando. Aí beleza. Outro carro veio. De migração. E parou. Deu água a nós. Porque lá na fronteira lá. Ele sempre dá água e um biscoitinho. Ele foi. Mandou nós entrar pra dentro do carro lá, né? Nós entrou. Se entregamos. Só que aí. Em vez de nós subir. Pra onde se entrega. Nós tava descendo. Por onde o cara do carro deixou nós. Aí nós foi. Nós tava dentro da viatura. E nós dentro da viatura. Ele foi pra um monte de policial. Que tinha uma pessoa lá. Que tentou correr também. Dezão. Aí eu só percebo a loucura que nós entrou. E quando nós chegou lá. Era uma mulher ainda. A mulher tava escondida lá. No meio do mato. Eles achou ela. Ela tava toda relada. E bagulho mó doido. Aí beleza. Esse cara. Parou, né? Queimou um monte de policial a pé. Quem que vem pra falar trem com nós? O policial que mandou nós esperar. Ele falou um monte de trem. Inglês. Que eu não entendi nada. Mas deu pra ver que tava nervoso. Ele falou um monte. Uma dessas esperadas. Não sei o que que tem. Eu entendi isso. E o cara já tinha mudado. Ele ficou nervoso. Entendeu? Mas a culpa foi nós. Nós errou mesmo. Era pra nós ter esperado. Aí. Beleza. Ele falou um monte. Aí ele pegou. Ele endoidou. Foi no mim. Essas tatuagens. Significado de tatuagem. Não sei porque pra eles aqui. Se tem tatuagem de gangue. Bagulho doido. E ele falou um monte comigo. Um monte assim, né? Eu não entendi nada. Mas ele falou. Aí de boa. Aí nós foi. E subimos. Aí ele foi. Batou a porta lá. Bateu na ignorância. Dá pra ver que o cara tava só o ódio. Entendeu? Ele trata bem. Os policiais tratam bem. Mas se pisar na bola também. É sem chance. Aí de boa. Nós foi pra prisão. Chegamos lá na prisão. Tem que ir. Cheguei lá. Tinha um monte de pessoa lá se entregando. Tinha os mexicanos. E também. Mexicano aqui não pode entrar não. Isso é porta. Aí eles mandaram nós pra essa cela. Onde é que tinha mexicano. Aí eu já pensei na hora. Nossa. Estraguei minha viagem. Fui na pilha dos outros. Tá ligado? E já não tava mais. Nem animado já. Já não tava nem mais animado. Já tava totalmente desanimado. Aí. Nós foi. E tava na cela lá. E começou a cantar uns nomes lá. Um policialzinho. Veio lá na porta lá. Falou com o cara assim. Ó. Eu já abri um zoião lá no talo. Eu falei. Nossa. Deu problema demais. O que que nós arrumou? Tava tudo certo pra dar errado. E não desisti não. Aí nós foi. Eu já tava cansado. Mas já deitei lá no relenco lá. O piso puro. Mesmo deitei. Fui dormir lá. Que lá é uma cerâmica gelada. Véi. Entendeu? Só que tem uns colchãozinhos lá também. Fininho. Que é mais gelado que é cerâmica. Tá doido. Aí eles te dão um papel alumínio. Deitei lá. Fiquei lá. Aí eles foi e chamou. Tirou nós quatro horas da manhã. Eu acho que era quatro horas da manhã. Foi. Aí o policial foi e perguntou pra mim assim. Aí nós sentado lá eu. E esse menino. Só nós dois que ele chamou. Falou assim. Vocês querem asilo? Acho que é asilo que falou. Asilo ou abrigo. Mas eu entendi asilo. Vocês querem asilo? Aí eu fui e falei. Sim, sim. Aí ele falou assim. Mas por que vocês tentou fungir? Olha as ideias. Por que vocês tentou fugir? Aí eu fui mentir. Falei. Não. Não tentei fugir não. Aí ele falou assim. Uai. Você tava andando de moto? Aí ele fez o sinal assim. Vamos. Andando de moto. Não. Primeiro. Aí antes disso. Ele perguntou se eu abri em espanhol. Aí eu falei. Muito pouco. Aí ele fez o sinal com a moto. Mas por causa de que você tava andando de moto. Eu falei. Não. Não andei de moto não. Aí ele falou assim. Andou. Tipo assim. Nós pegamos uma carona de carro. Só que. Sei lá. O que eles estavam arrumando. Que. E eles falaram que eu tinha saído de fora de moto. Mas como é que eu vou andar de moto na fronteira? Aqui eles nem andam de moto direito. Não sei. Que ele falou errado. Ou se eu entendi errado. Talvez moto pra eles lá é carro. Sei que loucura que é essa não. Só que aí. O cara ficou brabo. Só que aí deu certo. Graças a Deus. O policial foi e falou. Falou lá. Então você quer asilo? Aí eu falei. Asilo. Asilo no Brasil é pra velho, né? Mas ele falou comigo. Asilo. Asilo. Eu entendi como abrir. Aí de boa. Nós foi e aceitou. Ele foi e pediu o endereço. E mesmo assim. Nós com o pé atrás. Nós pensando. Vai deportar a nós. E deu problema demais. E é só Deus mesmo. Pra ter misericórdia. Que nós andou isso tudo. Pra chegar aqui. Por causa de uma palhaçada que nós fez. Não custava nada. Esperar. Por isso que eu falo, velho. A prece é o inimigo da perfeição. Quase que não dá certo. Vamos chegar até aqui. Só que graças a Deus, né? E nós aí. Nós fizemos esse problemão todo. E graças a Deus. Ele foi e pediu o endereço. Pediu o passaporte. Tirou a cópia. Quando tira a cópia, ele é porque vai dar bom. Só que aí tinha aquela. Nós estávamos naquela, né? Será que eles vão ligar pro número de telefone? Porque na hora lá. Você tem que dar um número de telefone. Você tem que dar. Esse número de telefone, gente. É o número de. Que vai te. Da pessoa que vai te receber aqui. Entendeu? Esse número de telefone é da pessoa que vai te receber aqui. Aí você tem que dar o endereço. Que às vezes eles ligam. Às vezes eles ligam pra essa pessoa. Entendeu? No meu caso, eles não ligaram. Mas tem muito caso que ligam. Tá entendendo aí? Então é bom mandar um número pra eles. Número válido. Que a pessoa vai atender. E essa pessoa também tem que ficar esperando pra atender. Eu vi muito comentário aí. De pessoa perguntando se. Se precisa desse endereço. Esse endereço aí, velho. É praticamente sua liberdade de você sair daquele abrigo lá. Senão isso te deporta. Entendeu? Você precisa ter um endereço. Você tem que anotar um endereço no papel. Número de telefone. Endereço. E esse mesmo endereço é o que vai vir no papel. Da corte marcada. Eles vão te dar um papel. Aí eles vão colocar esse endereço nesse papel. Entendeu? Então é bom você arrumar o endereço. Porque também sem endereço. Nem sair de lá você não sai. Aí foi suavão. Que depois que anotou esse papel. Ele anotou não. Tirou o xerote do meu papelzinho. Com endereço. E tirou o xerote do meu passaporte. Aí ele foi e liberou. Aí graças a Deus nós. Nós voltamos pra cela. Aí da cela ali. Tinha um outro brasileiro lá. Que tava com criança. Tava com. Tava com família. Aí ele foi. O filho dele tava chorando na outra cela. Porque as crianças ficam separadas. As crianças ficam com a mãe. Entendeu? Às vezes. Mas onde é que eu tava. Eu já vi história aí. Da criança ficar junto com o pai. Quando é menino ou homem. Só que lá onde é que eu tava. Lá na cela. As crianças estavam tudo junto com a mãe. Entendeu? Só que aí a criança. Esse filho desse. Desse cara que tava lá. Brasileiro. Começou a chorar lá. E esse choro dessa criança dele. Que adiantou. E lá dentro também. Que parece que os policiais lá. Ficam irritados com o choro da criança. E mandou eles embora mais rápido. Aí deu certo pra ele. Ele foi embora. Só que aí. Como nós era solteiro. Nós ia sair depois. Nós sabia que ali. Só tava começando a aventura. Aí depois disso. Esse foi e mandou. Tirou eu. Mais umas 5, 6 pessoas. Junto com esse rapaz também. Que veio comigo. E foi. Falou com nós assim. Cadê o tique das suas mochilas? Aí esse tique da mochila não mostrou. Foi. Falou assim. Então. Vocês vão pegar. Suas mochilas. Porque fica no armário. E vocês vão colocar lá perto. Do ônibus. Então ônibus. Esse ônibus aí. Ele é da cadeia mesmo. Ele é da prisão mesmo. Que tem graje na janela. Tá entendendo? Aí depois. Nós entramos dentro desse ônibus. Ele revista nós. Que aí nós vamos pra outra prisão. Aí essa outra prisão. Ela é super mais de boa. Se trata melhor. A alimentação é melhor. Entendeu? O banheiro é melhor. Porque o banheirinho. Na cela onde é que nós tava lá. Praticamente nem parede tinha naquilo. Entendeu? Aí deu certo que nós foi. Pra esse outro lugar lá. Quando chegou lá. Nessa outra cela. Quando chegou nessa outra prisão. Cela. Quando chegou nessa outra prisão. Eles foi rápido. Com nós. Chegou lá. Já tinha um monte de gente. Tinha chinês. Japonês. Japonês. Não sei. Pra mim. É tudo chinês. Pessoa da Turquia. E aquele monte de gente. Aí eles foi. E começou a chamar pelos nomes lá. Pra fazer o tal. Exame de DNA. Entendeu? Aí quando eles fazem esse exame de DNA. Eles. Colocam um negócio na boca da gente. Assim. Entendeu? Eles tava falando que aquilo. Era negócio de DNA. Aí quando tirou esse DNA. Voltou com o nosso parceiro. Aí logo. Não demorou muito. Depois de umas três horas. Cantou nosso nome lá. Entendeu? Aí nós foi embora. Graças a Deus. Aí nós pegamos um outro ônibus. O outro ônibus. Já foi direto pro abrigo. E nessa parte do abrigo aí. Que esse vídeo acabou. Que o primeiro vídeo que eu postei. Que como foi uma travessia. Acabou. E foi o seguinte. Na parte do abrigo lá. A gente chega. Tem que entrar lá dentro. Que eles vão colocar uma fitinha azul no seu pescoço. Só que esse abrigo aí. Gente. Isso aí é abrigo. Tipo assim. Eles falam que é abrigo. Mas lá não pode dormir. Entendeu? Lá dá roupa. Roupa. Por causa é muito frio. Aí eles te dão roupa. Entendeu? Tem alimentação lá. Comida muito ruim. Só que é de boa que. Pelo menos roupa eles dão. Entendeu? Só que dormir lá não pode. Então você vai ter que. E teve um inscrito aí que perguntou se. Podia. Sair de lá e. Ir pra um hotel. Eu vi umas pessoas lá que fez isso. Teve alguns brasileiros lá que fez isso. Foi pro hotel. Porque o coiote não conseguiu comprar a passagem. Entendeu? Em cima da hora. Só que aí não podia dormir lá. Pra não dormir naquele frio. No frio. No meio da rua. Ele foi. As pessoas conversaram lá dentro. Lá. Eles colocaram uma cordinha no pescoço. Das pessoas. Até uma certa hora. Que eles colocam. Uma fitinha no seu pescoço. Com uma hora marcada. Pra você sair de lá também. Entendeu? Aí colocou. E quando essa hora. Ele saiu de lá também. E foi embora. Entendeu? Só que tipo assim. Você tem que ter sua passagem marcada mesmo. Pra na hora que. Porque o transporte. Pra ir pro aeroporto. É de graça. Lá não. Eles não. Eles não. Do abrigo até pro aeroporto. Eles te levam de graça. Totalmente de graça. Entendeu? Só que aí você tem que estar com sua passagem. Você vai mostrar sua passagem lá dentro. Eles vão colocar uma fitinha vermelha no seu pescoço. Aí você pega qualquer ônibus lá. Que lá chega ônibus toda hora. O ônibus para dentro de uma abriga. É só imigrante mesmo. Aí você sobe pro aeroporto. E tem muitos casos aí. Que a pessoa. Fica sem o passaporte. Que o passaporte é preso lá dentro do. Dessa prisão. Eles não devolvem, né? E eu acho que. Vocês tem que. No caso. Se acontecer com alguém aí. No aeroporto ali. Você tem que mostrar seu. Seu papel. Da imigração com a corte marcada. Entendeu? Porque na hora que você. Tá no aeroporto lá. Você vai passar por uma imigração. Aí essa imigração. Vai pedir o passaporte. Se caso não tiver com passaporte. É só mostrar esse papel também. Entendeu? Porque se sem papel. Sem passaporte. Sem documento nenhum. Eles não vão conseguir te identificar. Quem que vocês é. E nem querer liberar lá. Deixar você embarcar no avião. Não vai deixar. Então. É bom até mostrar esse papel. Entendeu? Se caso não tiver o passaporte. Eu não sei se eles estão. Agarrando os passaportes. Eu tô vendo muito caso aí de. Eles estão devolvendo o passaporte. E se a pessoa vir. Com o passaporte aqui pra dentro. É bom demais. Porque aí você já chega. Você já abre uma conta no banco. Porque precisa. Nem expede. Entendeu? Você quiser tirar sua carteira. E é isso. E eu vou deixar pra vocês também. Ô galera. Pra quem tá querendo vir sem o coiote. Eu vou deixar pra vocês. Ou vai aparecer aqui em cima o link. Ou eu vou deixar fixado nos comentários. O link do outro vídeo. Do rapaz que veio sem o coiote. O cara sofreu. Então tipo assim. Eu gravei um vídeo aí falando. Entendeu? Que era. Foi o que eu vi né. Eu falei que lá na fronteira não era tão perigoso. Mas foi o que eu vi. Eu passei por uma fronteira que não era perigosa. Que era Tijuana. Entendeu? Uma fronteira que os coiotes pagam mais caro. Pros passageiros tá passando por lá. Que não é tão. A gente não vê tão perigo assim. Mas tem outras fronteiras perigosas. E esse cara. Esse cara que gravou um vídeo. Ele passou por lá. Entendeu? Então eu vou tá deixando o vídeo aí. Pra quem quiser vir sem coiote. Não é totalmente esse mil maravilhas. Que nem o povo racha. É meio sofrido. Entendeu? O cara foi sequestrado. É uma longa história. A história dele é mais sinistra. Que é a minha. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. E depois que eu saí lá do... Depois que eu saí do abrigo. Lá que eu peguei o ônibus. O ônibus que eu fui pro avião. Aí eu peguei... Você já sabe o final da história. Eu peguei o avião. E fui pro endereço. Onde é que os pessoal iam me receber. Minha família ia me receber. Então esse foi o vídeo. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal. Deixa seu like. E não se esqueça de assistir esse vídeo. Que eu vou deixar pra vocês aí. Que é do cara que foi sozinho. O cara passou um aperto. Então tem muita pessoa aí que tá querendo vir. Sem coiote. Então... Olha bem certinho. Porque a aventura desse cara que contou. Foi loucura mesmo. O cara foi sequestrado. Só que no final também o cara conseguiu chegar aqui. Mas foi uma nabuta estranha. O cara sofreu demais. Então... Deus abençoe cada um que tá assistindo o vídeo. Espero que tenha gostado. Fui. Até a próxima.